Amantes, amigos do Beach Tênis, PlayBT diretamente de Aruba, meus amigos! Estamos aqui no aeroporto de Aruba e viemos receber aí a delegação juvenil brasileira que acabou de pousar aqui com essa delegação que vem com 32 atletas juvenis, categoria Sub-12, Sub-14, 16 e 18 aí no comando da delegação Jefferson Pinto, os capitães Marcos Ferreira também aí acompanhando essa delegação juvenil aqui. A gente vai mostrar tudo pra vocês aqui a chegada do time Brasil em Aruba para o Panamericano. A expectativa é boa, a gente fez uma boa viagem. Acabamos de pousar aqui, amanhã é um dia de treinamento, a equipe hoje vai descansar e a gente sabe que o nosso Beach Tênis é um time bem forte, o Beach Tênis brasileiro está muito forte. A gente vem como favorito, obviamente, eu confio muito nos meus atletas, acho que a gente vai levar novamente o título Panamericano. Estou muito feliz de estar aqui de novo porque é um lugar muito lindo, muito especial e eu acho que é agora mais completa, mais madura e estou muito ansiosa pelos jogos. Primeiramente, muito feliz de estar aqui nessa ilha maravilhosa que é, muito linda que é. Chegamos aqui agora de manhã, muito feliz de estar representando o Brasil pela segunda vez. Só feliz, parabenizar a toda a galera que está aqui, que fez possível, a CBT, ao GG. Agradecer também aos meus treinadores que fez tudo possível para eu estar aqui. Mas esse momento aqui é só felicidade mesmo que eu tenho a dizer mesmo. Muito feliz, Evandro, de voltar para Aruba após cinco anos. Record de seleções participando, são 19 seleções. O Brasil volta bem preparado e viemos com 48 atletas na delegação completa, 48 pessoas. 40 atletas, primeira vez a CBT pagando todos os custos, passagem, aérea, hospedagem, alimentação de todos os atletas. E é isso, vamos lá. O Brasil tem que mostrar sua força e ir para cima. Mostrar aos países da América do Sul e da América do Norte a força que o Brasil tem. E o PBT inicia seus trabalhos aqui em Aruba. Nesse momento acabamos de receber aí a delegação brasileira. Outras delegações já chegaram e a partir de quinta-feira, dia 7 de novembro, começamos aí as transmissões. Fiquem ligados em toda a programação no nosso Instagram do Programa PBT e contamos com a audiência de todos vocês. Vamos time!